Obrigada Cantigas da nossa sede Dançando a rir Mordendo a musoum Cantadas ao desafio No nosso frio Desolação Cantigas do meu campo Trovando o vinho De todos nós Palavras que são verdade Com a idade Dos meus avós Brinquedos do pensamento Que vão no mundo Sem saber Quem tem asas Na garganta por vezes Canta para não sofrer Cantigas da nossa terra E em cantos do meu lugar Levamos a vida À espera À sonhar A cantar Levamos a vida À espera A sonhar A cantar Baila que baila Maria Baila que baila Manel Vamos bailar noite e dia Traga alegria No vosso par�el Vamos bailar noite e dia Traga alegria No vosso par�el Abraços dos meus amigos Abraços dos meus amigos Vamos estudar Vamos estudar Vamos cursos dos meus amigos No vosso par�el Todo Pec